Pergunto ao vento que passa Notícia do meu país E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz Mas há sempre uma candaya Dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Mesmo na noite mais triste Em tempos de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que diz não